O prazo para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o referente ao ano de 2021, começa segunda-feira e encerra dia 30 de setembro. Pessoa física ou jurídica, proprietária, titular de imóvel rural, é obrigada a apresentar a declaração. Para trazer mais detalhes dessas regras e também dar dicas ao produtor rural, eu converso agora com o assessor técnico da Confederação da Agricultura do Brasil, o CNA, o José Henrique Pereira. Ô, José Henrique, obrigado, hein? Sexta-feira, ao vivo, conosco aqui no Terra Viva. Então, tenho que te agradecer muito pela gentileza de nos atender. Eu já dei a dica, mais ou menos, agora no início, mas fala mais um pouquinho para mim sobre quem realmente tem que entregar essa declaração. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal do Terra Viva. É um prazer estar aqui. Então, Márcio, de acordo com a IN 2040, que saiu agora em agosto, são obrigatórios a entregar o ITR pessoa física e jurídica, conforme você falou, proprietária de imóvel rural ou possuidor qualquer título, possui algum título precário, ocupante e até uso frutuário, com exceção daqueles casos de imunidade ou isenção. Perfeito. E quais as principais recomendações, então, para quem tem que fazer a declaração? Tem que prestar atenção no que, então? Então, Márcio, a declaração é feita diretamente do site da Receita Federal, no programa gerador da declaração do ITR 2021. Então, o declarante tem que acessar o site, vai estar disponível a partir de segunda-feira, do dia 16, com o qual você falou, e vai até o dia 30 de setembro. Ele vai baixar esse programa e colocar todas as informações de propriedade dele lá. Além disso, ele tem que ficar muito atento na declaração do ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que ele vai ter que declarar para o IBAMA. Para que ele declara esse ADA? Para fins de exclusão das áreas não tributáveis, ou seja, mata, floresta nativa, tudo que for reserva legal, área de preservação permanente, todas essas áreas ele tem que excluir na declaração. Então, ele tem que preencher esse formulário do ADA, obrigatoriamente. Além disso, ele também tem que colocar o número de inscrição do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, na declaração. Além disso, é importante... Não, só queria saber de você o seguinte, para ir caminhando já nessa sequência, da importância de entregar no prazo? Sim, é muito importante entregar no prazo, por quê? Se o produtor não entrega no prazo, ele pode gerar multa de valor de 1% ao mês, do valor total, com valor mínimo de R$ 50. Além disso, o produtor não recebe a certidão negativa do imóvel rural. Com isso, ele não pode ter acesso ao crédito, se tiver algum financiamento, ele não recebe essa certidão. Então, por isso que é muito importante ele declarar no prazo o ITR. Além disso, o ITR é um imposto que não tem fins arrecadatórios, ele é um imposto regulatório. Então, toda a arrecadação, toda a verba arrecadada pelo município é para ele ser investido no próprio município. Ou seja, melhorias nas estradas, no meio rural, na conectividade, na eletrificação do campo. Tudo isso é melhorias que o produtor pode exigir se ele pagar o ITR no prazo para o seu município. Olha, está aí a dica, então, para o produtor, inclusive, cobrar o prefeito, porque o valor do ITR fica no município e quantos municípios não cuidam direito das suas estradas que são importantes para o produtor rural escoar a sua produção, principalmente a leiteira, né? A gente vê tanta gente com dificuldade no período das águas, o período das chuvas, que não consegue escoar a sua produção aí porque os caminhões não conseguem passar. Olha, muito importante a sua informação, muitos não deviam saber de que a arrecadação do ITR fica para o município, então agora está sabendo e fica aí a dica para cobrar também o município, né? Sim. Além disso, também é importante o produtor elaborar o laudo técnico, de acordo com a IN 1877-2019. Por quê? Porque se o município lançar um valor de terra nua, de VTN, acima do normal, fora da realidade, supervalorizado, é bom o produtor ter esse laudo técnico elaborado por um profissional para ele contrapor esse valor. Então, assim, se a receita lançar de ofício, ele pode ter o laudo técnico falando que o valor de VTN é X, de acordo com o profissional lá que elaborou o laudo. José Henrique Pereira é assessor técnico da Confederação da Agricultura do Brasil, a CNA, a quem eu agradeço por trazer esses esclarecimentos e informações ao nosso produtor. Obrigado, viu, José Henrique? Olha, saiba aproveitar seu fim de semana aí. Obrigado, Márcio. Abraço a todos. Valeu, um abração. Até mais.